Tá vendo que o artigo tá difícil pra ele, Caiovski agora sozinho, Caiovski tá tentando tomar a bares ali, né, vai pra esquerda, vai pra direita, faz molotov, recua, faz toda uma tática ali, toda uma estrutura de tática, né? Ok, a esses brasileiros hago o delicioso cada vez que eu jogo em seus servidores, eu digo que sim, com um cero mais, com um cero mais. O fresa, compadre, ele diz que sim, com um cero mais, vamos Caio, vamos Caio, vai um, vai um, vai um, vamos Gallito, vamos Gallito, uuuh, isso era o que me estavam dizendo, vamos, vamos, aprendendo do melhor, sou eu, mentira, é relaxando, é relaxando, meti com a granada mortal, ai, Cajilio se la robo, chegou Papa Granada, que se deveria chamar Papa Kills, é Cajilio, Papa Kills com a granada, el mejor tirando papas explosivas. Que maravilha, Isaac Manito, em breve a tabla final. Ok, ok, ok. Vocês se vejam o nível como cresceu, que poucas vezes vemos isso de que de wipes, e clutch e tudo isso, verdade? Vamos lá, que influencia está na tela. Aí é que vocês notam que tanto nível há no competitivo agora mesmo, que Kajoski não conseguiu nem sair do carro. Põe uma fleitão bonita pra morrer aí na beira da água, é infelizmente F, né? F, Kajoski, vou embora. São três equipes, nove jogadores vivos, Astrid. E a gente chega pro final, oito jogadores vivos, a equipe da SET tentando trabalhar, pelo menos está todo mundo na safe, né? Apenas ali o Maxim que está sozinho, então é a AlphaSET com seis players, a Art com seus quatro jogadores e apenas o Maxim aqui vivo. Já tem essa informação que tem players na parte de baixo, é porque a quantidade de Smokes tira de um deles, mas ele sabe que se eles estão naquela região, lembra? É muito importante, eu acho que essa partida pro Flamengo, pra tentar talvez ele chegar... Manda-me-lo, manda-me-lo por aí, Fresco, e avisa quando lo haga. Não pegaram eliminações e o Flamengo vem bem, já vem com nove kills, já está no top 3, então vamos ver se eles vão alcançar esse top 2 e garantir aí a classificação direta para as nossas finais. Vamos lá porque agora vai se fechar assim. Mythic disparou ao suelo ao matar a Kajoski, então ele se acaba de unir a a riña que há entre Alpha 7 e Influenç Rage, isso é o que tu me queres dizer. Mythic chegou a casa gaming de Alpha 7 e lhe disseram, louco, o primeiro que te vamos dizer é que Influenç Rage é proibido nesta casa. Aí está, aí está Granada Mythic. Ok, Maxine anda rematando gente, tá aí, roubando kill, roubando kill anda o hijo de pé, roubando kill o hijo de pé, pero nada, se fue con un top 2, aunque sea, e Giggis.